E fala galera, começando mais um vídeo do Pits e Videogames, aqui quem fala com vocês é o Pits e pessoal, no vídeo de hoje eu estarei trazendo aqui mais um joguinho de celular, veja só, eu estou trazendo vários jogos de celular, obviamente eu estou gostando bastante do que eu estou trazendo, e são vídeos assim, rápidos, interessantes, pelo menos assim ao meu ver interessantes, porque são joguinhos que você pode jogar em, sei lá, se você está na rua, se você está no consultório do dentista, você pode jogar isso aqui, e hoje eu estou aqui trazendo para vocês, Idle Evil, ou seja, é um clicker do mal, basicamente isso, então nós temos aqui que equipar um local de trabalho, e olha só, meu Deus do céu, isso aqui, isso aqui, o YouTube não permite não, olha só, é o canto do chicote, vamos construir aqui o canto do chicote, para que? Para o capetinha, ele vai aqui como? Dá uma espalada no maluco, então vamos aqui, olha só que maneira, maneira esse efeito aqui, a gente pode ficar fazendo isso aqui, enquanto o cara fica apanhando, que coisa horrorosa, cara, que coisa horrorosa, quanto eu preciso? Eu tenho que coletar exatamente 20 almas, então, tipo assim, eu fiquei pensando, se eu precisava ficar fazendo isso, se eu poderia deixar, tipo assim, o dedo em cima, como se fosse algo do tipo, então a gente já pode aqui, como? Melhorar o equipamento, né, então vamos botar no nível 5, ou botei no nível 6 sem querer, e coletar mil almas, entendi, como é que você quer que eu faça isso, meu querido? Ah, entendi, 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 o que? É tipo, basicamente aquele jogo, né, que você toda hora, você vai melhorando ele, então agora eu estou pegando vários de uma vez só, a gente agora pode fazer esse aqui também, que é o que? É de cozinhar as pessoas, né, fazer um excelente molho pardo, então a gente já pode, ok, vamos dar uma melhorada nesse aqui, né, vou deixar esse aqui topzera, então a gente já está pegando vários desse aqui, olha só, a gente está pegando quantos agora? 69, 81, pan, a gente está pegando bastante, e obviamente ele é mais rápido, né, como você pode ver, ele tem uma velocidade bem mais rápida, aquele ali é um pouquinho mais devagar, mas ele dá uma qualidade assim, né, obviamente maior, ele gasta 60 almas, você melhora ele para o nível 2, né, esse aqui para o nível 3, né, coisa e tal, esse aqui gasta menos, mas ele é mais rápido, então assim, você vai ter que, obviamente, ir melhorando ele de pouco em pouco, porque o cara está pegando fogo aqui já, cara, o cara ficou até mais escuro aqui, como você pode ver, cara, o cara deve estar pegando fogo já, de tanto apanhar, cara, vai ter como, tipo assim, ficar mais rápido também, eu gostaria, eu gostaria, eu achei, eu acho que seria interessante isso aqui também, eu acabei de perceber que eu tenho bastante gemas, eu gostaria de entender porque e se isso é muito ou não, eu também não tenho certeza. Oh, rapaz, velocidade 100, oh, agora o cara vai apanhar em dobro, o cara vai apanhar em dobro, hein, o cara vai apanhar, que coitado do cara, então significa exatamente o que eu pensei, quanto mais você avança, mais rápido vai ficando, o cara vai apanhando mais vezes. Ok, filho, sinto muito, e aí, rapaz, agora o cara está com óculos, ele já estava com óculos esse tempo todo, eu não faço nem, sinceramente, não faço a menor ideia, e o pessoal, enquanto isso, tipo assim, ele está apanhando, ele não está gostando muito, mas aparentemente o pessoal ali está tranquilo, meu amigo, aí é terror, arranhar vidro é um terror, coitado dessa garota, ela é que está de longe sofrendo o pior, o cara ali, aquela galera está só na sauna, estão tranquilos, né, com eles, esse cara aqui está tomando uns tapas na bunda, mas até aí, até aí, no fim da nossa sociedade, quem nunca, né, é, peraí, o que eu tenho que fazer, foguinho, coleta de armas, coleta de armas automaticamente, no pano, não sei o que, pano, não sei o que, ah, qual que é a teleta, isso aqui, ah, ele coleta automaticamente, aí sim, aí sim, contrate um guarda, faça duplicar, duplica a produção por 4 horas, vamos fazer duplicar, realmente, comercial, já volto. Eu voltei, e olha só, qual que é a ideia, a ideia é o seguinte, ah, você basicamente, eu assisti, né, como aquele negócio, como sempre, né, um comercial, ah, mas não tem problema, cada amigo lhe dá 1% de ganho, coleta de 10 mil almas, eu não, eu não entendi, ah, isso aqui é para conectar, no caso, o Facebook, esse tipo de coisa. Então, se vocês tiverem esse jogo aqui conectado, né, no Facebook, esse tipo de coisa, me avisem que aí eu jogo, a gente joga juntos, por que não? Vou botar esse aqui no próximo nível, ok, para aumentar a velocidade dele, né, então agora o cara vai apanhar aqui, como? Vai apanhar muito, apanha mesmo, meu filho, apanha mesmo, quando é que eu vou poder melhorar aqui, com 12 mil almas, vou poder aumentar o espaço de trabalho 2, 12 mil, ah, esse aqui vai chegar, falta pouco, hein, não falta muito, não, vamos ver, caraca, coitada, caraca, coitada, garota, 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 tá sofrendo, meu, indique um supervisor, duplicar meu ganho por 6 segundos, não, não agora, pelo menos, não sei se faz muito sentido isso, eu quero pegar aquele, esse aqui, não, esse aqui não, esse aqui, não, também não é esse aqui não, é esse aqui, exatamente, e com isso como? Ah, esse aqui agora, se eu não me engano, exato, agora esse aqui também, ele tá pegando automaticamente, eu vou pegar esse aqui, supervisor, e eu já volto, caraca, mal, o que negócio tá pegando fogo, bicho, olha isso, meu, meu amigo, mas é só, infelizmente, por 6 segundos, o negócio fica como? Mais rápido, eu não entendi o que eu tinha que fazer, peraí, eu tinha que clicar em alguma coisa? Será que enquanto eu ficava fazendo isso, era duplicado? Eu não entendi, eu não entendi, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar esses negócios aqui, exato, esse aqui também, esse aqui também, tá, beleza, pan, agora como? O cara tá, a beleza ganhando bastante, vamos ver se a gente consegue aumentar um pouquinho mais, né, e quanto que custa, obviamente, pra pegar aquele terceiro, 50 mil, vai demorar um pouquinho, porque esse aqui vai aparecer primeiro, vamos pegar o que? Vamos mais um pouquinho aqui, pan, e vamos aumentar esse aqui, mais um pouquinho, agora sim, vamos fazer isso de novo, e ver se eu fiz errado, ok, eu, tô fazendo, tô loucaço aqui, e qual que é a ideia, qual que é a ideia, não entendi exatamente o que eu tinha que fazer, mas ó, eu consegui 70 mil agora, não entendi exatamente o porquê, mas tudo bem, o importante é o que importa, pegamos esse aqui, eu deveria ter pego, obviamente, aquele outro lá, né, mas tudo bem, porque dava 40 mil, né, então vamos pegar esse aqui, ó, o que que é isso aqui, o que, tá comida pro cara? Isso não me parece uma coisa ruim, como assim, equipe, seis locais de trabalho, eu ganho um prêmio, é isso? Ó, que interessante, rapaz, não, não quero esse aqui, ah, o que que isso aqui faz mesmo? Ah, esse aqui é um negócio de amigos, eu não tenho amigos, eu sou uma pessoa solitária, então, ah, enquanto isso, estamos coletando aqui os nossos negocinhos, né, e vamos ver se tem mais coisa pra melhorar, isso aqui já dá pra melhorar um pouquinho mais, hein, isso aqui também um pouquinho mais, hein, enquanto isso, a gente pode fazer, caraca, 84 mil, caramba, isso aqui demora, mas eu acho que vale bastante a pena, o próximo em compensação, ó, você tem 2 mil? Então, ok, esse aqui já tá automático, automático agora também, o cara que come agora também tá automático? Nossa, se foi, se é, pô, aí o cara, noooossa, aí, ó, em compensação, o próximo também é só com 21 milhões, então não vai fazer muita diferença, assim, ah, e aí, qual que é a treta? Vamos ver, não, sai pra lá, eu não quero saber disso, não, aparentemente não, então, por que que, que que eu, ah, que que eu melhorei que nem eu, entendi, ó, 250 mil, todos os ganhos vezes, vezes 3, né, todos os ganhos, é, pam, 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 não sei o que, ah, mas eu não tenho gama suficiente pra isso, infelizmente, agora sim, todos os ganhos vezes 3, ok, agora sim, agora eu tô curtindo, o negócio tá falando bom, bom, o negócio tá rápido, esse aqui tava dando, o que, 84 mil, então ele vai dar, o que, a 240, 8, 24, acho que é isso, exatamente isso, ah, então, provavelmente, na próxima vez que eu for coletar dele, já vai ter uma quantidade muito absurda, que vai ser exatamente, agora, 252 mil, quase lá, mas já foi bastante, então, será que eu posso aumentar ele, 1, 2, 3, 4, 5, caraca, nossa, ele vai dar muito, ele vai dar muita coisa, cara, se prepara, porque, tipo assim, ele demora um pouquinho, né, infelizmente, mas, vai dar bastante, espaço de trabalho 2, ganho vezes 3, ah, não, não, ah, não, ok, ok, ele era todos os ganhos, esse aqui é só ganho, 3 coisas e tal, ok, isso aqui é o que, coleta de alma automática de espaço com 500 mil, também, é isso aqui que eu quero, coleta de alma de espaço 4, e o que que eu posso gastar com o que eu já tenho, viaja um tempo, avance, oh, avance em 4 horas no tempo, isso aqui é interessante, mas, pra isso, eu preciso ter a coleta de espaço 4, primeiro, né, porque, eu preciso que ele colete, também, oh, consegui pegar 3 ao mesmo tempo, cara, olha só, que maravilha, então, vamos fazer o essas gemas aqui, para avançar no tempo, 4 horas, eu acho que, eu acho que, eu acho que tem potencial, ah, eu, infelizmente, não tenho, mas é o seguinte, vamos esperar esse aqui coletar, né, porque já vão ter os bônus, eh, que acabaram de aparecer, e aí, vamos ver quanto que ele vai dar de recurso, eu dou aqui, 1 milhão, mais ou menos, 1, 2, 3 e, 1 milhão e meio, pra mim, é o suficiente, com isso aqui, eu consigo, o que, aumentar ele mais um pouquinho, e, consegui botar ele no nível 10, eu consigo aumentar isso aqui, também, mais um pouquinho, nossa, quase que eu botei no nível, no nível que eu queria, vamos ver se agora eu consigo finalizar, ah, não consigo ainda, mas, naquela hora, eu tenho 2 milhões, agora eu consigo, ah, 25, exatamente, era o que eu queria, botar pelo menos, eu consigo, ainda, inclusive, aumentar ele mais um pouquinho, então, agora sim, vamos gastar as nossas gemas, Nossa, mãe do céu, olha isso, cara, 1.4 bilhões, é isso? Meu amigo, o negócio avançou bem, deu um monte de trabalho, o dobro mais rápido, já comecei ganhando bem, cara, 1, nossa, mãe do céu, cara, olha, tem mais algum que eu posso gastar? Ah, não posso, infelizmente, esse aqui vai demorar um pouquinho, aqui, né, como você pode ver, né, posso gastar esse aqui, e esse aqui, eu já estou, já estou ganhando altos bônus, como você pode ver, esse aqui já está dando 4 milhões, cara, ó, esse aqui eu posso gastar um pouquinho, nossa, ó, esse aqui não gastar muito não, ele vai ficar bem mais rápido, nível 25, exatamente, esse aqui eu vou gastar no resto, porque ele já deve estar dando, ele vai, ele provavelmente vai dar uma quantidade de recursos, assim, que beira a insanidade, então, vamos ver se até, quando ele estiver chegando aqui, esse aqui no cara do cara, do hamster, né, quando ele estiver chegando no finalzinho, ver se a gente consegue, é, é, upar ele mais um pouquinho, né, como você pode ver, upar ele o máximo que dá, infelizmente já chegou no limite, eu não tenho mais o que gastar, mas ele deve dar o que, assim, eu vou chutar uns 20 milhões, 45 milhões, está muito bom, se eu conseguir, ele já está automatizado, se ele já tiver, para mim, isso é uma maravilha, a gente já consegue aumentar ele mais uma vez, né, quando isso aqui finalizar, provavelmente deve chegar mais ou menos nesse período, exatamente, aqui, pan, a gente vai aumentar esse aqui mais um pouquinho, né, não faz muita diferença, tá, chegou nível 100, esse aqui a gente vai aumentar mais um pouquinho também, 50, e dá para chegar esse aqui perto do nível, mas não tão perto, agora, esse aqui está começando a dar um pouquinho, mais, mas ainda assim é muito pouco, comparado aos outros, né, como você pode ver, ainda é muito pouco, mas o importante é, 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 eu acho que é chegar lá, né, o importante é estar perto do, do importante, então, vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou gastar mais as minhas gemas, e finalmente vou poder, eu quero ver se isso aqui está automatizado, eu esqueci de ver de novo, cara, o que é isso aqui? Olha só, faça alguém com seu Facebook e receba, 50 gemas, não vou fazer, porque, pronto, eu não sei se eu, eu ganhei, eu não sei se eu vou conectar meu jogo, meu, meu Facebook, esse aqui, mas, não tem problema, então, vamos fazer o seguinte, eu vou só ver se isso aqui está automatizado, e se ele estiver, a gente avança com as gemas mais uma vez, e aí aproveita e vê esse esquema aí, está, muito bem, porque a gente sabe que ele está automatizado, quando ele chega no, quando ele finaliza aqui, e aí ele tem mais um, ele continua carregando sozinho, exatamente, é só isso que eu queria saber, então, a gente consegue aumentar ele agora, mais uma vez, não consegue, eu acho que está 270, e eu tenho como fazer isso pelo menos mais uma vez, vai demorar, então, não tem problema, vamos gastar aqui, o que? As nossas gemas, para o que? Avançar mais 4 horas, e com isso, olha só, 19 bilhões, 15 bilhões, e com isso a gente consegue, inclusive, liberar a loteria pesada, queria entender exatamente o que é isso, mas tudo bem, olha só, eu não tinha visto aqui o Cramanhão, invoque o chefe para obter mais, maçãs, aumente seus ganhos, você vai ganhar 444 maçãs, e como é que funciona isso aqui? Ô louco, deslize, deslizando tudo aqui, bicho, ganhei uma caixa e obtenha maçãs, eu não entendi, ô louco, ô louco, ah, eu não entendi nada do que aconteceu, ah, isso aqui é um reset, interessantíssimo aí, olha, a gente tem 3 caixitas aqui, uma peça de quebra-cabeça, não sei ver o que serve, peça de não sei o que, também não sei ver o que serve, e não sei ver o que serve também, mas o importante é o que importa, e com isso a gente consegue aqui, apenas mais tarde, vamos girar agora, e coisa boa, coisa boa, 15 minutos, retrocesso de tempo por 15 minutos, eu não entendi o que serve exatamente isso, mas tudo bem, bom, a ideia é que com isso basicamente, ó, você tem até um bolo diário, a ideia é basicamente que com isso nós continuemos, por assim dizer, né, ganhando os nossos coisinhas, né, e assim que estaremos avançando e melhorando cada vez mais, e resetando quando a gente acha que precisa, né, coisa e tal, e reseta, e faz as suas paradas, e afins, coisa e tal, não sei o que, e basicamente é isso que transforma um jogo clicker em um jogo clicker, como vocês podem ver, eu gosto bastante, sinceramente, ah, infelizmente isso aqui tem um pouco de comerciais demais, ah, eu não, eu não ligo de clicar pra ganhar coisa, por exemplo, se eu, você fala assim, ah, isso aqui é um comercial, você está ciente que você estará clicando em um comercial, ah, mas você vai ganhar bônus com isso, você aceita, aí eu falo assim, não, pô, eu aceito, aí eu não vejo problema, o problema é quando o comercial começa a interferir com o jogo, e aí eu realmente não curto muito, o jogo é bom, o jogo tem um potencial muito legal, mas eu acho que esses comerciais, ah, quando você clica em alguma dessas abas aqui, ah, muitas vezes o comercial estoura assim, e isso me incomoda bastante, porque tipo, cara, você tipo, já vende gemas, e você está tipo, ah, ah, vem assistir comercial também, eu sei lá, eu não curto muito isso, então pessoal, eu estarei finalizando o vídeo por aqui, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, se vocês não ligam assim, de um pouquinho desses comerciais intrusivos, assim, ah, eu aconselho bastante, eu gostei bastante do jogo, achei ele bem legal, ah, infelizmente isso me corta um pouco, né, do clima, ah, mas, eu não acho que isso tira tanto, assim, o, o, o ponto, o ponto legal do jogo, né, é só um pequeno detalhe, então pessoal, mais uma vez eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço do pizza, e, falou-se!